Olá amigos do esporte, vamos falar de rodeio? José Vitor Leme está no Brasil. Após a façanha de se tornar campeão mundial junto com a equipe do Brasil da Copa do Mundo de Montariz em Touros, ele veio tirar férias no Brasil e resolveu participar da festa do peão de boiadeiro de Assis pelo circuito Rancho Primavera. E escreveu seu nome na história do rodeio novamente. José Vitor Leme parou no Toro Sistema da Companhia Terço Miranda, um dos touros mais temidos do Brasil, se consagrando assim campeão da festa do peão de Assis 2018. José Vitor Leme está de olho também no campeonato mundial e além disso, em Barretos, na maior festa do nosso país, que acontece no mês de agosto e serão quase um milhão de reais distribuídos entre todas as modalidades e só para o campeão de montarias em touros, 250 mil reais aproximadamente. Todos os cowboys do Brasil estão de olho na maior festa do peão de boiadeiro do Brasil, Barretos. Aqui, Dudu Ramírez, direto para a Rede Vida, contando tudo sobre o que acontece no rodeio no Brasil.